Pra ser sincero com você, eu pensei que o mercado de NFT já tinha sumido, já era, não tinha salvação, pra mim era isso, sabe? E agora eu fiquei espantado, vocês viram o que aconteceu em relação a Starbucks? Vou mostrar aqui pra você. Antes de tudo, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like no vídeo pra você me dar uma força, pra você me ajudar aí, eu realmente vou ficar muito grato, não te custa absolutamente nada. E o segundo link na descrição, é referente ao robô de operações que eu utilizo, tá? Ele não cobra licença de uso, e os robôs por aí, normalmente ele cobra licença de uso, e se você faz dinheiro depois, dane-se você, tá? Então esse robô que eu divulgo, ele cobra apenas uma porcentagem do seu lucro, então se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham. Então, eu acho justo pra caramba isso daí. Tendo dito isso, então vamos comentar aqui, ó, olha isso aí. Quem disse que o mercado NFT morreu? Starbucks Odyssey, o programa de recompensa baseado em token não fungível, a famosa rede de cafeterias, construída na rede Polygon, ainda está em formato beta, mas os primeiros usuários já estão negociando os NFTs por quase 2 mil dólares cada. O que equivale a 10 mil reais. Desde o lançamento beta do Starbucks Odyssey, em dezembro, seus NFTs já foram negociados 360 vezes no mercado secundário oficial Nift Getaway. Com mais de... Inglês é uma porcaria, mas tudo bem. Com mais de 143 mil dólares em volume total negociado, ou mais de 700 mil reais. É de esperar que esse número seja relativamente baixo, tendo em conta que apenas um número limitado de usuários foi autorizado a entrar na lista de espera, e a empresa fez apenas 4 drops de NFTs no total. Mas o que é surpreendente é o alto preço mínimo, o preço do ativo mais barato de alguns NFTs da Starbucks no Nift Getaway. O processo mínimo atual de NFT Holiday Share Edition 1 da Polygon é pouco mais de 2 mil dólares. Só este drop de NFT representa 80% de todo o volume total, do volume total de NFTs da Starbucks negociado no mercado até a data. Então, eu sei que o pessoal da Porsche lançou um NFT aí em homenagem ao modelo 911. E foi, deixa eu até ver aqui em reais quanto seria, tá? Mas em reais, deixa eu ver se a minha tela tampa justamente. Mas daí era 0.911 Ethereum, o que dá 8 mil reais mais ou menos. E o pessoal reclamou do preço, falou que estava um absurdo, falou que não fazia sentido esse preço, né? E a galera brigou bastante, né? Mas assim, pô, 8 mil reais cada NFT é muita coisa. Daí, eu mesmo fiz um vídeo aqui pra vocês falando o seguinte, olha. O mercado cripto está em baixa. Os caras vêm me lançar a NFT, que é um negócio que está super pra trás e ainda coloca um preço alto. Daí, quando eu vejo uma matéria dessa daqui, como a do Starbucks, eu vejo que os caras não souberam fazer a campanha. Então, tem sim. O mercado NFT não morreu, gente. Não morreu. Eu, sinceramente, argumentava que já tinha morrido, que já era. E só ia retornar quando o mercado de alta do Bitcoin... Quando o Bitcoin voltasse a um novo ciclo de alta direto, assim. Mas, aparentemente, não. Realmente, a coisa está bem melhor do que eu imaginava. Então, isso daqui é a prova que não existe tempo ruim. Quem sabe vender, sabe vender e acabou. Isso aí. Então, muito obrigado por ter assistido. E até mais.